Sempre tiveram um namoro turbulento, os dois eram muito ciumentos, talvez por isso o relacionamento tenha durado só um ano, mas eles já estavam separados há quatro meses, quando se encontraram depois de uma festa. Alessandra jogou álcool no ex-namorado, com o corpo em chamas, ele pediu ajuda ao pai. Luan ficou internado por quatro dias, mas morreu no hospital. Ele tinha 27 anos, Alessandra foi presa pelo assassinato. Vamos saber dessa história, Geraldo? Vamos lá. A suspeita estava em uma casa em Guaratiba, fora da residência dela, em Rio das Pedras, onde o crime aconteceu. A prisão por homicídio aconteceu logo após a morte de Luan Henrique da Nóbrega Dantas, de 27 anos. O jovem morreu depois de ficar quatro dias internado. Ele teve 40% do corpo queimado e, desde o início, a principal suspeita do crime era Alessandra Mangaratiba da Silva. A testemunha que foi ouvida dele, a favor dele no caso, até o presente momento, foi o pai dele, que foi a pessoa que socorreu ele quando ele chegou queimado e ele teria relatado ao pai que foi a Alessandra que teria tacado fogo nele. No momento que ele chegou dentro da minha casa, em desespero, pedindo socorro, pai, me socorre, me leva para o hospital. Aquela maluca tocou fogo em mim. Mas por que ela fez isso, meu filho? Ela, por ciúme, pai, por ciúme. Eu fiz brigar, discutir, ele não, por ciúme. Aquela mulher é maluca. O relacionamento tinha cerca de um ano, mas o casal estava separado há quatro meses. Luan reencontrou Alessandra depois de uma festa. Segundo testemunhas, ela jogou álcool em Luan e atiou fogo em seguida. Com o corpo em chamas, o rapaz saiu na rua pedindo socorro. A cena dificilmente vai sair da memória de quem tentou ajudar o rapaz. Como eu estava aqui sentado, de corta virada para lá, já vi realmente quando ele vinha já todo machucado. Para a polícia, Alessandra alegou legítima defesa. Disse que Luan partiu para cima dela durante uma briga e que ela jogou o álcool nele para se defender. Os amigos deles, em comum, relataram que tanto ela quanto ele teriam ciúmes um do outro. Ela não se mostra nem arrependida e nem abalada com os fatos. É incrível isso. A mulher não se mostra nem arrependida, nem abalada. Como é que pode isso? E a gente aqui está acostumado a exatamente noticiar o homem atacando a mulher. No caso específico aqui, a mulher que atacou o homem.